A CIDADE NO BRASIL 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 Fora da ordem Váforo para o mero serviço do narcotráfico Fui encontrado na ruína de uma escola em construção Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína Tudo é menino, menina no olho da rua O asfalto, a ponte, o viaduto ganino pra luz Nada continua E o cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade que é muito mais intensa e muito mais bonita do que um cartão postal Algo Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem Escuras, coxas, duras, duas, duas de acrobata, mulata Tua batata da perna, moderna, trupe, entrependei que flui Te encontro em sampa, de onde mal se vê quem sobra ou desce a rampa Alguma coisa em nossa trans é quase luz, forte demais Parece ponto da prova, parece, parece, parece paz Parece paz, pletória de alegria, um show de Jorge Benjot Dentro de nós, é muito, é grande, é total Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Meu canto esconde-se como um bando de curdos na montanha Na minha testa caem bem colar-se plumas de um velho cocá Estou de pé em cima de um monte de mundo lixo paiano Cuspo o chiclete do ódio no escoço do neblom Mas se entregou a pescavela do garoto do frete de triodon Eu sei o que é bom Eu não espero em pelo dia em que todos os homens concordem Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis Sem juízo final Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem Algo parece que está fora da ordem De nova ordem mundial Algo parece que está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para a gente é uma honra ter sido contemplado nesse edital. É um prazer enorme. A gente participou de algumas lives da Secretaria da Cultura, da Prefeitura de Bauru. E para a gente é um sucesso. Nós somos a banda Eclipse Oculto. A gente acabou de tocar Beleza Pura, que é um arranjo que a gente fez. E agora a gente segue com Odara também, que a gente mudou algumas coisinhas. A gente espera que vocês gostem. Deixem-se a banda Eclipse Oculto. Minha cara, minha cuca ficarotara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficarotara Pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, que tá Deixa eu dançar, pro meu corpo ficarotara Minha cara, minha cuca ficarotara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficarotara Pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, que tá E aí 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 Deixa eu dançar Pro meu corpo ficarotara Minha cara, minha cuca ficarotara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficarotara Pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, que tá E aí 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 Essa foi o Odara Maravilha A gente vai tocar agora uma versão de Menino do Rio Que Ralinho concebeu E a gente trabalhou os arranjos juntos Espero que vocês gostem de Menino do Rio Menino do Rio Menino do Rio Calor que provoca arrepio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no passo Calção Calor que provoca arrepio Calor que provoca arrepio Calor que provoca arrepio Menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus protegente. O Havaí, seja aqui, tudo o que sonharia, todos os lugares, as ondas dos mares. Pois quando eu te vejo, eu desejo, eu desejo. Menino correu, calor que provoca arrepio, toma esta canção como um beijo. Menino correu, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço. Menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus protegente. O Havaí, seja aqui, tudo o que sonharei. Todos os lugares, as ondas dos mares. Pois quando eu te vejo, eu desejo, eu desejo. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo, ficando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os pés no riacho, e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa, o tempo parou pra eu olhar pra aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar, por isso uma força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e no entanto ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade coberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho do sol. E o sol sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar, por isso uma força estranha. Por isso uma força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força estranha. Por isso uma força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso essa voz tamanha. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso uma força estranha. Por isso uma força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso uma força estranha no ar. Por isso essa voz tamanha. Estamos chegando na última música aqui. Queria aproveitar então para apresentar essa maravilhosa banda ao meu lado direito. Júlio Caleja na guitarra. Logo aqui à minha esquerda. João Ricardo. Maravilhoso. Bem aqui atrás de mim. Eu não sei em qual câmera que vai aparecer. Mas ralinho. Luiz Manaia. Um prazer enorme para a gente tocar com ele. Eu sou o Davi Caleja. E eu não sou irmão do Júlio. Eu sou primo do Júlio. A gente vai mandar a nossa última aqui. Chama-se Raptimi Camaleoa. Queria agradecer mais uma vez aos meninos que estão aqui filmando a gente. Capitando o som. Ao Pez também por liberar o espaço. E tudo muito lindo. Muito legal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.